Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, onde eu vou contar um pouquinho como é que tá sendo a experiência da Vitória na escola e vim mostrar pra vocês também a lista de materiais, né, que a escola pediu esse ano. Pra quem acompanha aqui no canal sabe que a Vitória entrou na escola no ano passado, se eu não me engano foi em abril, eu acho que foi em abril que ela entrou, se eu não me engano, não me lembro bem de cabeça, e tem sido uma experiência muito, muito boa tanto pra mim quanto pra ela, né, eu que agora tenho meu tempinho pra trabalhar, pra fazer as coisas da casa com mais tranquilidade, e pra ela que tem um tempinho pra brincar, pra se desenvolver e pra interagir com as outras crianças, então tem sido uma experiência fantástica. Bom, gente, eu acabei de chegar da rua, tava comprando as coisas dela tá um calorão hoje aqui, de uns 35 graus, então não reparem, como eu cheguei, eu me sentei pra gravar desculpa também se a iluminação não está boa, agora em volta por 4 horas da tarde, e aí a luz aqui na minha sala não é tão boa, mas acho que vai dar pra gente conversar certinho, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto e tal, porque que eu coloquei ela na escola, e se eu não me engano nesse vídeo eu conto como é que foi o primeiro e o segundo dia. Então, desde esse dia, a Vitória ainda quando chega na escola, de vez em quando ela dá uma choradinha, mas ela ama a escola, ela adora ir pra escola, tanto que quando eu vou buscar ela no final do dia, ela tá super feliz, e tem vezes que ela nem quer vir embora. Então como a Vitória não fica todos os dias, ela vai pra escola somente 3 vezes na semana, ela dá essa choradinha aí de vez em quando principalmente é no primeiro dia da semana que ela vai, né, que aí ela ficou muito tempo em casa e costuma dar uma choradinha. Eu nunca deixo ela chorando na escola, é desesperada, eu nunca fugi dela eu explico pra ela que ela vai ficar na escolinha, que à tarde eu vou ir buscar ela, que é pra ela brincar que a escolinha é muito legal, que a escolinha é muito divertida, e aí ela acaba indo com as professoras de boa e às vezes quando ela fica meio que churmingando, as professoras falam que não dá 2 minutos depois que eu saio e ela fica feliz da vida. E a Vitória é muito apegada a mim, né, gente ela fica comigo em casa desde que nasceu, nunca precisou ficar em creche e tal então acho que é por isso que ela dá essa choradinha de vez em quando, mas ela ama a escolinha e ela desenvolveu muito esse tempo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou ler aqui pra vocês acho que de 6 em 6 meses a escola manda um parecer, né, de como é que tá o desenvolvimento da criança aí esse daqui foi o primeiro que eu recebi e foi muito especial, foi muito especial ler o que tá escrito aqui e eu vou ler então aqui pra vocês porque eu quero deixar isso registrado também aí mais pra frente porque o papel a gente acaba perdendo. É parecer descritivo, tá? Vou tentar ser bem breve aqui Vitória é uma aluna muito inteligente, calma e carinhosa, adora brincar com os amigos na pracinha sabe escutar com atenção e esperar por sua vez. Eu até brinquei, né, gente, que em casa não é bem assim esse negócio de sabe esperar. Em casa ela é mais nervosinha, né, a gente fala espera filha e ela fica insistindo mas na escola as professoras falaram que ela é super tranquila Em alguns momentos é preciso lembrar algumas regras da turma como emprestar brinquedos aos colegas Esse é um ponto que eu fiquei bem surpresa porque a Vitória ela não costuma ser egoísta com os brinquedos dela e de vez em quando ela leva as bonecas dela pra escola e alguns brinquedos então eu acho que provavelmente essa resistência dela de emprestar talvez seja algum brinquedo que ela leva não sei, mas como assim, gente, na escola a criança é muito diferente do que em casa mas acho que esse foi o único ponto, assim, mais que a gente tem que trabalhar com ela, né Aí elas botaram também, mas ajuda todos, principalmente a professora Ela ama ajudar a professora. A Vitória não dorme lá na escola, né, não é obrigada a dormir mas ela adora ajudar as profs a arrumar o soninho, né Relaciona-se bem com todos, participando com alegria e disposição das rodinhas de conversa e de todas as atividades Começa-se pelas histórias contadas pela professora e adora manusear livros Gente, quando eu li isso aqui eu fiquei tão, mas tão feliz porque assim, ó, se tem uma coisa que eu não nego pra Vitória é livro, sabe se a gente vai em algum lugar e ela pede um livrinho e tal eu sempre tento dar porque, gente, eu incentivo demais isso nela tanto que a gente tem uma rotina aqui em casa, que é a rotina do sono dela e toda noite, antes dela dormir, a gente conta uma historinha pra ela e ela ama interagir, então eu fiquei muito feliz que tem dado certo esse amor pelos livros Participa de todas as brincadeiras com os colegas ajuda a guardar os brinquedos após o término de cada brincadeira isso é uma coisa que ela faz muito em casa e que eu ensinei pra ela desde muito pequena então as professoras também falaram que ela fica super empolgada quando pede pra guardar os brinquedos, ela adora e a Vitória é uma criança que não gosta de bagunça, sabe então se aqui em casa mesmo eu coloco algum brinquedo dela em algum lugar diferente ela já me chama atenção, dizendo que não é ali, ver se eu posso, né Pratica atitudes de solidariedade, amizade, coleguismo e boas maneiras Ai, que orgulho Identifica suas características físicas, as partes do seu corpo e os cuidados necessários para ter uma boa higiene Desenvolveu agilidade e atenção espaço e coordenação motora ampla nas atividades realizadas no pátio Realizou os trabalhos de arte com capricho e concentração Participou de atividades como canção, danças, dramatizações, jogos e modelagem com massinha Se alimenta bem nas refeições, aceita todos os alimentos E é isso aí, gente, então esse daqui foi o primeiro parecer da minha pequenininha e eu fiquei muito feliz, super orgulhosa dele Vocês podem ver que o único ponto aí que elas citaram aqui é sobre divisão dos brinquedos, né Que pra mim, como eu falei, foi uma novidade Porque em casa a Vitória não costuma ser egoísta Mas acho que toda criança passa por essa fase, né Mas no resto, Vivita, de parabéns Aí eu vou mostrar aqui alguns trabalhinhos que ela fez durante o ano Gente, eu não quero que esse vídeo fique longo Mas eu quero ter como recordação, então Acho importante mostrar essas coisas também Alguns dos trabalhinhos que a Vitória fez na escola Eles mandam também de três em três meses, de seis em seis os trabalhinhos Papai Noel Aí as pinturas dela, né Atrás da folha Com tinta Desenho o caminho Aí eu olho o desenho dela Fechinho Aí aqui aprendendo os números, né Pra pintar Olha atrás Todas as folhas são pintadas atrás Isso aqui Meios de transporte Aí eu não sei, gente Mas tem uma massinha de modelar colada aqui Não sei como é que foi Aí aqui tem a mãozinha dela Aí lá na escola, gente Todo mês eles trabalham, né Com um projeto Aí ela mandou um projeto que foi do mês de outubro Que foi a semana da criança, né Que teve brinquedo inflável e tal Projeto de contação de história Projeto de semana da alimentação Que ela fez receitinha lá na escola Bom, meninas Então agora eu vou falar pra vocês da lista de material, né Que a escola pede Eu vou falar pra vocês os materiais aqui E depois eu vou falar O valor que eu paguei, tá Eu já comprei Eu não comprei tudo ainda Vou mostrar o que eu comprei Mas vou passar pra vocês toda a lista, tá? Ó, gente, então essa daqui é a lista de material que eles pedem lá na escolinha da Vitória Tem já algumas coisas arriscadas aqui Que eu tava pesquisando o preço, né Eles pedem agenda escolar Adquirida na escola A Vitória ainda tem agenda Então acho que mais pelo meio do ano Só que eu vou precisar comprar outra Camisa, né Ela já tem também Uma do uniforme escolar Como ela entrou ano passado Tem algumas coisas aqui que eu não preciso comprar, tá Que já foi pedida quando ela entrou E que aí fica lá na escola Aí pediram 250 folhas de ofício branca 100 folhas de ofício colorida Uma pasta de plástico com elástico Duas caixas de giz de cera Três caixas de massinha de modelar Uma caixa de têmpera Um pincel Um rolo de papel crepom Duas cartulinas brancas Cinco metros de papel pardo Quatro folhas de EVA Três pacotes de balões Esses que tá com um Vzinho E com esse tracinho Foram os que eu já comprei, tá Dois DVD infantil Eles pedem pra levar desenho, né Porque as crianças costumam olhar No final do dia Ou quando tem cineminha Uma fita dupla face Algodão Vinte saquinhos De folha de ofício com furo Dois metros de TNT Duas folhas de papel celofane Um tubo de cola glitter Botões Uma almofada identificada Esse daqui a Vitória já tem Eu já levei ano passado Uma caneta permanente Um pacote de color set Esse color set eu não achei em nenhum lugar Vou ter que pesquisar por aqui Pra minha cidade Dois metros de fita mimosa Um rolo de fita durex fina E um rolo de durex grossa Um rolo de barbante Também não achei E dois potinhos de glitter Aí Aqui a gente tem mais Material de higiene Que é dois creme dental Uma escova de dente Com proteção Três sabonetes líquido refil Uma caneca Identificada Que eu já mandei Quando ela entrou Três caixas de lenço De papel E um antitérmico Sobre o creme dental E a escova Eu mando já na mochilinha dela Depois quando ela chegar Da escola Eu vou mostrar pra vocês A mochila dela Que foi uma coisa que eu não comprei Porque ela ganhou Ano passado E não tem nenhum ano Então vou deixar pra trocar Só ano que vem Aí eu vou mostrar pra vocês Lá na escola Eles pedem pra levar em comum A pasta de dente Só que como a Vitória Não usa pasta de dente Com flor ainda Então eu mando a necessairezinha dela Na mochila dela Tá? E aí também eles pedem Pra levar um brinquedo E um jogo pedagógico Ou você pode dar R$20,00 que eles compram Né? Aqui diz que é a entrega Do material Até o dia Nove Né? Que eles estão pedindo E se não for entregue Eles cobram No boleto Duas parcelas De R$80,00 Né? Eu acredito que eles não façam Isso não, gente Só mesmo pra quem Não levar, tá? Isso aqui é mais tipo Pra os pais se ligarem A escola é super tranquila Então, gente Eu vou mostrar pra vocês As coisinhas que eu comprei Aqui rapidinho E assim Como eu falei Eu achei a lista De material dela Super ok Eu sei que vai ter gente Que vai falar aqui nos comentários Que tem muita coisa Que é proibido Que a escola não pode pedir Mas, gente O que a gente vai fazer, né? Por enquanto Já que a lista foi ok Eu achei que foi uma lista pequena Comparada às outras que eu vi Ok Algumas coisas que eles pediram ali Que eu sei que é proibido Balão Alguns materiais de higiene Mas, assim Eu acho que não Não me custa Agora levar Não achei nada muito abusivo Sabe? Então, vou comprar E vou levar E agora vou mostrar pra vocês As coisinhas que eu comprei, né? Eu comprei esse jogo educativo Comprei numa loja de brinquedo É um joguinho que a Vitória Já tem aqui em casa E é muito legal Que é pra você Associar a imagem A primeira letra, né? É do alfabeto, né? Letras e figura Esse daqui, gente Tava na promoção Então eu paguei 10 reais É um joguinho de madeira Muito, muito legal Que a Vitória tem Comprei na super legal E paguei 10 reais Até comprei uma a mais Pra Um quebra-cabeça pra Vitória Gente, eu tô com a notinha aqui, ó Mas eu vi que deu algum problema Na nota E não saiu tudo Mas eu vou falar depois Pra vocês o valor final É... De quanto deu Essas minhas comprinhas, tá? Então, gente Eu comprei 200 folhas, né? De ofício Aí eles pediram também Três caixas De massinha de modelar Aí eu comprei Essa daqui, ó Que vem com Seis unidades Comprei dessa marca mesmo Que tava mais barata Comprei As coisas mais baratas, gente Aí pediram duas caixas De giz de cera, né? Como vocês viram Ali E a marca mais barata, gente Que eu achei De praticamente tudo Foi essa É soft, né? Que fala Eu acho que é isso Foi a marca mais barata Eu comprei essa caixinha De giz de cera Custou 2,85, ó Pediram também Fita, né? Durex Uma fina e uma grossa Aí pediram dois glitter, né? Dois caixinhas de glitter Uma caixinha de tinta Têmpera, né? Comprei essa pequenininha Uma cola glitter Aí eu comprei dourado Bem linda Uma caneta permanente Comprei na cor rosa Aí pediram dois metros, né? De fita mimosa Fita cetim Aí eu comprei essa daqui Aqui tem mais de dois metros, né? Tem sete metros Sete mili... Não, tem dez metros de fita Eu vou levar fechadinho mesmo Aí eles pediram uma pasta, né? De elástico Aí a Vitória já tem essa daqui Ó, que eu mandei ano passado E que eu vou mandar de novo Esse ano, né? Só vou tirar os trabalhinhos dela daqui Botar numa pastinha Que eu guardo aqui em casa E vou mandar essa mesma pastinha Aqui pra escola Pediram folha de ofício colorida, né? Aí eu já tinha aqui em casa Que a minha mãe trouxe uma vez Pra Vitória pintar Aí eu tinha cem folhas, ó Um pouquinho menos de cem folhas coloridas Mas aí eu coloquei algumas brancas, ó Pra dar o valor Tem umas dez brancas aqui O resto é tudo colorido Comprei também os cinco metros de papel pardo, né? Que tá ali no cantinho Aí duas cartulinas brancas Quatro folhas de EVA EVA é isso aqui? É, quatro folhas de EVA Peguei nessas cores Um rolo de papel crepom Peguei rosinha Aqui, se eu não me engano, é dois metros de TNT Aí eu peguei na cor vermelha Duas folhas de papel celofane, né? Peguei um vermelho É um rosa Na verdade é um rosa pink Aí pediram aquele plástico É, o... Como é que fala, gente? Plástico pra colocar as folhas de ofício Esqueci o nome Com furinhos, né? 20 unidades E aí pediram um livrinho de história também, né? Aí eu comprei esses dois aqui Saiu... 2,90 E é isso, gente Hoje eu comprei isso daqui Ainda falta eu comprar os produtos de higiene E mais algumas coisas que eu não achei nessa papelaria Mas que eu já mostrei pra vocês aí na lista, né? O que tava faltando Tudo isso daqui custou 81 reais com 19 centavos, ó 81 reais com 19 centavos Tirando o jogo pedagógico que eu comprei na lojinha de brinquedo Que foi 10 reais, né? Então, na verdade, saiu 91 com 19, né? Todas essas coisas Eu dei uma pesquisada em algumas lojinhas que tinham lá perto Essas lojinhas que vende de tudo, sabe? E os preços estavam todos iguais E na cidade onde eu fui, no centro mesmo, tinha só uma papelaria Então eu não tive a opção em papelaria Mas por a olhadinha que eu já tinha dado Os preços aqui são esses E eu optei por não comprar mochila pra ela esse ano Porque a mochila dela tá novinha E não é uma coisa que ela use, sabe? Eu vou mostrar pra vocês o que eu mando dentro da mochila dela sempre E lancheira também eu não comprei Porque só... Como é que funciona lá na escola? Na segunda-feira a gente manda o iogurte da semana, né? No caso ela vai três dias, eu mando três iogurte E eu mando por opção própria, assim Todo dia alguma frutinha diferente pra ela A escola tem fruta A fruteira deles lá tá sempre cheia Eles têm a hora da fruta todo dia, né? Que é por volta das nove e meia, dez horas Mas eu sempre mando uma frutinha extra pra ela Porque a Vitória gosta muito de comer fruta depois do almoço Ou no final da tarde Então eu sempre mando um potinho com uma frutinha pra ela E ela sempre... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então eu contei pra vocês aí um pouquinho Como é que foi o desenvolvimento da Vitória na escola É o primeiro parecer que eu recebi dela, né? Conforme ela for crescendo, vocês vão acompanhando aí O desenvolvimento dela aqui no canal, se Deus quiser Eu sei que tem gente que me acompanha aqui Desde que eu tava grávida Ou desde que a Vitória era muito bebê Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E desculpa aí se eu tô com a bateria um pouco baixa hoje Mas é porque eu tô bem cansada Tá bem calor E foi bem cansativo sair atrás desses materiais escolares Mas muito, muito obrigada por assistirem esse vídeo Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Ainda quem não for inscrita De deixar o comentário E me segue lá no Instagram também, tá? ArrobaLizianeSF77 Que eu tô sempre compartilhando o meu dia por lá Tchauzinho Deixa eu mostrar pra vocês, meninas Então, a mochila da Vitória Que eu fiquei de mostrar A mochila dela é essa daqui Ela ganhou da minha manhã no passado, né? Logo que a gente resolveu que ela ia pra escola É da marca Hello Kitty E eu sou apaixonada por ela Ó, ela tem esse bolsinho aqui na frente, ó Olha que coisa mais fofa os detalhes E aí já vou mostrar o que que eu levo na mochila dela, ó Aqui na frente tem a agenda, né? A agenda da escola E tem o kitzinho de higiene dela Que é a pasta de dente A escovinha de dente dela Aí tem o bolsinho aqui do lado Deixa eu ver Acho que tem coisas aqui Aí, aí, aqui, ó Gente, eu mando sempre meia reserva Agora não é o caso, né? Mas no inverno é bom Então tem duas meia reserva Ó Aí tem esse outro bolsinho aqui do lado Eu acho que deve ter uma calcinha Não, tem outra meia, ó Tem outra meia reserva Mas eu sempre mando, gente Meia e calcinha reserva, né? Porque nunca se sabe Não de ter acidente dela fazer xixi Isso não Mas pode se molhar Como já aconteceu uma vez Aí, ó A mochila tá novinha, gente Ó, novinha mesmo A única coisa, assim, que tá mais gastinha, né? É essa parte aqui Onde a gente sempre pega, né? Mas tirando isso Aí, aqui dentro da parte principal É... Sempre mando a frutinha dela, né? Como eu falei No vídeo Aí, hoje, ó O que que tem aqui? Hoje ela vai ter aula de culinária, ó Então tem o chapéuzinho E o aventalzinho dela Que eu mando E aí, ó Aqui também Agora, como é verão E tá muito calor Eles dão banho de mangueira Lá nas crianças Aí, então Tem toalha de banho Tem o maiô dela Aí, eu também Sempre mando na bolsa, ó Uma blusa de manga comprida, né? Caso esfrie É de Little Bug Uma blusa de manga comprida Caso esfrie, né? Que aqui no sul é assim Como tá calor, já tá frio Uma blusa de manga curta, né? Caso ela se suje Uma bermudinha extra E uma calça de manga comprida Aí, é bem espaçosa a mochila dela, ó, gente E é de rodinha, ó Tá bem novinha as rodinhas Que quase nem usa Ó Daquela de rodinha Na época, eu paguei, acho que, 135 reais por ela Eu comprei pela internet Numa promoção Então, essa é a mochila da Dona Vitória E... Obrigado.